Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Comissária, todas e todos que estão nesta sessão de trabalho. Sra. Comissária, de facto, o plano de recuperação e resiliência é um instrumento fundamental para nós sairmos desta crise. A Sra. Comissária tem aludido pela importância da política de coesão do ponto de vista da solidariedade e da abrangência da sua aplicação e queria focar a minha intervenção no caso particular do plano de recuperação dos Açores. Como sabe, para além da mudança política que ocorreu, entretanto, o plano que foi enviado e que está a ser submetido à análise é um plano que, porventura, face à dinâmica e à deterioração do quadro pandémico, em particular nos Açores, pode necessitar de uma revisão que adequa melhor a distribuição dos valores do plano a uma circunstância e a uma necessidade atual de privilegiar a dimensão económica das pequenas e médias empresas, do tecido empresarial e também das famílias, numa abordagem diferente daquele que foi o formato há poucos meses apresentado e, como eu disse, num quadro pandémico diferente. A pergunta concreta que lhe faço e porque é de extrema importância é se vê com oportunidade deste programa poder ser revisto na sua distribuição ou redistribuição face a este novo quadro pandémico e qual é o timing, uma vez que isto vai ter que ser aprovado nos Parlamentos Nacionais, naturalmente na Comissão, no Conselho, qual é o timing para que o Governo dos Açores possa submeter à apreciação esta alteração nas condições que eu aqui enumerei. Muito obrigado.